Música Em 2009, a NASA lançou o satélite telescópio Kepler com a missão de descobrir planetas extrasolares semelhantes à Terra orbitando outras estrelas. Até agora, os astrônomos descobriram mais de 400 planetas. Alguns são enormes massas esféricas cinco vezes maiores que Júpiter, cobertos de gases em constante turbulência. Outros são mundos sólidos e rochosos, muitas vezes maiores do que o nosso planeta. Depois, há os que percorrem órbitas irregulares, se aproximando demasiadamente de uma estrela e atingindo temperaturas altíssimas. Uma coisa é clara, não há dois planetas iguais. Mas todos esses planetas estão muito longe da Terra e são difíceis de estudar. Quase tudo o que sabemos sobre os planetas vem do conhecimento que adquirimos dos oito que orbitam o nosso Sol. Nossos planetas são divididos em duas categorias principais. Os quatro rochosos dentro de nosso sistema solar. Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Na parte mais extrema do sistema solar, há quatro gigantes cobertos de gases. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Cada planeta é diferente e tem características muito peculiares. Sua personalidade singular se formou no início da criação do nosso sistema solar. Há 4,6 bilhões de anos. Picar. Nunca me senti tão bem na vida. Vou te falar, foi o melhor dia da minha vida. Ah, nossa vida sexual é... Picar mais. Muitas vezes, umas 50, 60 vezes. Era uma coisa que eu não podia controlar. Será que a ciência consegue diferenciar o saudável e o doentio? Nós estávamos presos ao nosso próprio desejo. Semana do pecado. De 25 a 31 de março, no Discovery Science. Esse é o meu corpo. Eu estou ensinando para o meu corpo algo novo. Uma loja muito especial. É uma bela guilhotina de amígdalas. Onde a ciência e o macabro andam juntos. Ah, meu Deus. Vizarrice. Quintas, no Discovery Science. Planetas ao redor de outras estrelas. Desconhecíamos sua existência até recentemente. Agora encontramos mais desses corpos celestes do que planetas ao redor do nosso próprio sistema solar. Esses mundos são mais estranhos do que qualquer outro já imaginado. E seus sistemas solares podem ser mais violentos do que supunhamos. A velocidade das descobertas vem aumentando. Impulsionada pela possibilidade de alguns desses novos planetas serem propícios à vida. Em busca de planetas desconhecidos. Desde que os seres humanos começaram a contemplar o céu, fazem a mesma pergunta. Estamos sozinhos? Quem ou o que estará lá? Em quais planetas ou luas eles vivem? Essas dúvidas têm fascinado sonhadores e filósofos por milênios. Hoje elas são estudadas pelos astrônomos que estão começando a descobrir novos planetas ao redor de estrelas distantes. Encontrar novos planetas tem sido um dos grandes desafios da astronomia. Podemos ver os planetas do nosso sistema solar usando um telescópio. Mas um planeta girando ao redor de uma estrela distante seria pouco luminoso e pequeno demais para se enxergar através de um telescópio comum. Um corpo celeste desconhecido seria invisível na luminosidade da estrela que orbita. Por isso os caçadores de planetas estudam o que conseguem ver, as estrelas. E assim procuram sinais de planetas ocultos. No Observatório Leak, próximo a San José, na Califórnia, a procura por planetas desconhecidos está a todo vapor. Para a astrônoma Deborah Fisher, buscar novos planetas é um ato de amor. Eu adoro o telescópio. Sou fascinada pelo cheiro do observatório, dos equipamentos. Adoro o barulho dos motores trabalhando. Adoro ver os computadores funcionando. Para mim, tudo aqui é mágico e o encanto inicial ainda não desapareceu. Debra estudará algumas estrelas, observando-as incansavelmente através dos anos, procurando mudanças relevantes na sua luminosidade. Algo que possa provar que a estrela tem um companheiro, um planeta. Ela lidera a sua equipe para fazer o melhor a cada noite, correndo contra o amanhecer. Veja isso. Numa noite perfeita, ela aponta o telescópio para até 100 estrelas. Quando ela percebe que a velocidade de uma estrela muda num determinado ritmo, ela sabe que essa estrela tem um planeta orbitando à sua volta. Assim como dois patinadores giram um em volta do outro, um planeta e sua estrela estão mutuamente em órbita. A gravidade trabalha nos dois sentidos. Assim, mesmo um corpo pequeno como um planeta fará com que um corpo maior, uma estrela, oscile. Tal movimento numa estrela distante pode ser uma evidência indireta da existência de um planeta. Mas como se vê a oscilação de um planeta? Assim como o som aumenta de frequência quando sua fonte vem em nossa direção. E diminui quando se afasta, a luz de uma estrela muda de cor quando ela oscila. Há anos, Debra e seus colegas vêm observando uma estrela chamada Glisa 876. A cor da estrela está variando. Debra acredita em estar observando um fenômeno causado pela presença de um planeta, mas ainda não está convencida disso. Debra não é a primeira pesquisadora a procurar estrelas que apresentam movimentos rítmicos. Em 1994, outra equipe estava pesquisando a constelação de Pegasus. Naquela época, ninguém ainda havia encontrado um planeta orbitando uma estrela distante. O astrônomo Didier Kelo acreditou ter encontrado uma estrela que oscilava por influência de um planeta. Se ele estivesse errado, sua credibilidade e sua carreira estariam comprometidas. Eu percebi que era muito arriscado. Se a informação estivesse errada, seria muito ruim para mim. Os desafios tecnológicos eram motivos suficientes para a precaução. A Terra move-se muito rápido no espaço, mas as estrelas são lentas. É como se você estivesse em um foguete, tentando monitorar a velocidade de uma formiga no chão. Kelo teve que descobrir o que as suas medições significavam. Primeiro, certificou-se de que o que ele estava vendo na estrela 51 Peggy não eram manchas solares, mas sim movimentos. Em seguida, ele confirmou que a estrela não estava oscilando como uma enorme gelatina cósmica, mas movendo-se para frente e para trás. Finalmente, Kelo sabia o que a 51 Peggy não estava fazendo. Agora, ele tinha que tomar a iniciativa de dizer o que fazia. A estrela estava oscilando. Depois de cuidadoso estudo, apenas uma explicação fazia sentido. Um planeta invisível provavelmente estava movendo a 51 Peggy. Kelo havia descoberto o primeiro planeta orbitando uma estrela distante, mas outros continuavam céticos. Quando anunciamos sua existência, acho que apenas 10% das pessoas acreditaram que encontramos um planeta. Os cientistas nunca imaginaram que tal mundo pudesse existir. Era um planeta com massa 140 vezes maior que a da Terra. E segundo a teoria planetária, não poderia estar orbitando tão perto de uma estrela. O mundo de Kelo é um lugar improvável para encontrar vida. Ele circula a 51 Peggy a cada quatro dias. Sua temperatura é de 815 graus Celsius, tão quente que o níquel evapora. Talvez acrescentando tons azuis a sua atmosfera incandescente. Depois da descoberta de Kelo, outros caçadores de planetas sabiam estar no caminho certo. Agora, mais do que nunca, Deborah Fisher e seus colegas estavam ansiosos para descobrirem seu próprio planeta. Se sua estrela realmente estiver oscilando por causa de um planeta, ela poderá prever seu próximo movimento. Debra começou pela análise da velocidade da estrela que havia medido. Depois usou esses dados para fazer projeções sobre o que a estrela faria em seguida. Ela observou a estrela por várias noites e cada uma de suas previsões se realizou. Deborah Fisher havia descoberto seu primeiro planeta. Foi uma sensação muito forte ver a estrela fazer o que eu havia previsto. O planeta de Deborah é uma bola de gás com massa quase 700 vezes maior que a da Terra. Ele dança numa órbita errante que o leva tão perto a ponto de queimar e tão longe a ponto de congelar. É quase certo que esses planetas possuam luas ao seu redor. Nessas luas é provável existirem lugares que consideraríamos propícios para a existência de vida. A ideia da existência de vida extraterrestre em planetas desconhecidos era incendiária. No ano de 1600, no Campo das Flores, em Roma, uma fogueira foi preparada para um herege. Seu nome era Giordano Bruno. Filósofo e ex-monge, Bruno viveu apenas alguns anos antes da invenção do telescópio. Ainda assim, ele estava convencido de que cada estrela possuía planetas e que cada planeta pulsava com vida. Didier Kelo estava arriscando sua carreira caso estivesse errado, mas Bruno, estando certo ou errado, arriscou a própria vida. Encarcerado por oito anos pela Inquisição, imploraram que ele se retratasse. Naquele dia, não houve essa opção. Outros planetas, uma ideia perturbadora, uma ideia que tem que ser reprimida. A Terra não é uma criação única. Teria cada um dos planetas de Bruno seu próprio Jesus? Puxando apenas um fio do raciocínio de Bruno, todo o catolicismo parecia se desfazer. Seus escritos foram declarados mentirosos, seus livros foram queimados e colocados na lista dos livros proibidos. Mas Bruno se manteve firme. A maioria dos criminosos era estrangulada e queimada. Mas as heresias de Bruno eram tão intoleráveis que ele foi sentenciado a morrer direto nas chamas. Bruno, nada podia fazer para salvar sua vida. Ele negou uma última chance de salvar sua alma. O homem que ousou afirmar que a Terra não era o único planeta criado por Deus, pagou um terrível preço por suas convicções. Bruno tinha consciência dos estranhos objetos do céu, das luzes viajantes a que chamamos planetas. Mas ele nunca imaginou que algum dia fôssemos vê-los tão nitidamente que enviaríamos sondas para medir-nos e até tocá-los. Bruno acreditava que o universo não abrigava apenas o nosso planeta, ou mil planetas, mas sim uma infinidade deles. Nós ainda não sabemos quantos planetas existem, mas enquanto descobrimos mais e mais deles, não conseguimos evitar pensar se eles também abrigam vida e reconheceríamos essa vida se a víssimos. Preparar para o lançamento. Seis, cinco, quatro, três, dois, um. Lançamento realizado. Lançada em 1988, a sonda espacial Galileu iria procurar por sinais de vida. Em 1990, a Galileu aproximou-se de um planeta. Os instrumentos sondam sua superfície. Os pesquisadores ficaram pasmos. A Galileu havia detectado assinaturas de elementos químicos intrigantes, de óxido de carbono, metano, oxigênio. Ondas de rádio também foram detectadas na superfície do planeta. Apenas uma conclusão era possível. Vida havia sido detectada. O relato da existência de vida feito pela sonda espacial Galileu animou os cientistas. Encontrar seres extraterrestres poderia mudar nossa visão no universo. Mas a Galileu não havia marcado o maior gol da história. O planeta que ele estava examinando era a própria Terra. Mas pelo menos provou que temos habilidade de detectar vida em outros planetas. A Galileu, então, deixou a Terra para trás e partiu em direção a Júpiter. Passando a lua vulcânica de Júpiter e Iu, a Galileu tinha em mira outra lua, Europa. Europa fascina caçadores de planetas como Deborah Fisher porque muitos dos novos mundos que ela descobriu podem ter luas semelhantes a esta. Estranhamente, Europa tem as melhores condições para abrigar vida no nosso sistema solar. À primeira vista, ela parece hostil demais para abrigar vida. A temperatura de sua superfície é de menos 160 graus Celsius. A Galileu revelou com um grande detalhe um planeta coberto por água congelada, todo trincado por causa da ação da enorme força gravitacional de Júpiter. A superfície é salpicada com ácido sulfúrico congelado. Então, onde seria possível existir vida aqui? O gelo de Europa poderia estar flutuando num vasto oceano. A sonda orbital Europa será lançada em 2003 para procurar evidências de água em estado líquido. Se encontrada, a água de Europa será o primeiro oceano extraterrestre já descoberto. Se a Europa tem um oceano, então a lua do planeta de Debra Frischer também pode ter um. Mas todos esses oceanos extraterrestres poderiam ser escuros e quase congelados. Como poderiam sustentar a vida? Nosso próprio planeta tem a resposta. O leito dos nossos oceanos já foi considerado um lugar vazio, sem vida. Um deserto submarino. Mas nos anos 70, alguns bizarros oásis foram encontrados. Fontes hidrotermais a quase dois quilômetros de profundidade abriam dúzias de espécies que prosperam onde o Sol não chega. A vida na Terra pode até ter surgido aqui, lançada em jatos de água aquecida pelo núcleo do planeta. Caçadores de planetas acreditam que possa existir vida semelhante nas águas escuras dos mares extraterrestres. Se o leito dos oceanos terrestres mostram como pode ser a vida em outros mundos, outros ambientes inóspitos do nosso planeta também servem de exemplo. No Vale da Morte, na Califórnia, o solo atinge temperaturas de 88 graus Celsius. Sua superfície é estéreo, coberta de sais tóxicos. Dois cientistas estão procurando por formas de vida primitivas aqui. Veja você, nós olhamos para esses caras... Se alguma criatura sobrevive aqui, ela pode servir de modelo do que procurar em outros mundos inóspitos e secos. Chegamos ao centro deles. Ken Nilsson é um pesquisador do Laboratório de Propulsão a Jato. Pamela Conrad é uma cientista do seu grupo. Esta tem a cor do horizonte. Isso. Pamela e Ken foram treinados para entender que a vida é frágil, que necessita de sustentação especial. Mas sua pesquisa em lugares extremos da Terra está convencendo-os de que a vida é muito mais resistente do que imaginávamos. Mesmo neste inferno sobre a Terra, se você apenas arranhar a superfície, a vida mostrará sua verdadeira essência. O deserto pode ser qualquer coisa, menos morto. Logo abaixo da crosta, existe uma camada de algas verdes. Abaixo, existe uma camada de bactérias vermelhas. E no fundo dessa camada do Vale da Morte, existem bactérias negras que consomem enxofre. Isto é o que chamamos de uma comunidade de micróbios em camadas. E provavelmente foi a forma de vida predominante nos dois primeiros bilhões de anos da história deste planeta. Se 20 anos atrás nós tivéssemos a informação de como esses organismos vivem, nós não acreditaríamos. Esses organismos realmente mudaram a nossa forma de procurar vida no universo. A descoberta de vida em condições tão adversas na Terra é uma notícia fascinante para os caçadores de planetas como Deborah Fisher, cujos novos planetas provavelmente também são ambientes hostis. Mas como descobrir vida em outros planetas? Alguns cientistas dizem que ela já foi vista em uma pequena parte de Marte. Em 28 de junho de 1911, uma rocha de quase 10 quilos vinda do espaço espatifou-se no norte do Egito. Era uma lasca arrancada de Marte pelo impacto de um meteorito. Alguns pesquisadores acreditam que essas estruturas arredondadas vistas através de um microscópio são bactérias mineralizadas. Outros dizem que são pequenas demais para terem estado vivas. Ken espera conseguir evidências mais definitivas sobre a vida em Marte. Ele está se preparando com a procura de sinais de vida em pedras da Terra. E realmente parece que encontramos alguma coisa aqui embaixo. Aqui. Este é um novo tipo de busca. Ninguém nunca lhe deu uma rocha e perguntou, a Terra está viva? Eles mostram um sapo e perguntam, como ele funciona? Ou algum DNA para descobrir a sequência? Mas ninguém nunca lhe dá uma rocha e pergunta, o planeta está vivo? Ken está para receber rochas de Marte. Breve, uma sonda como esta vai recolher amostras de rocha em Marte e, com sorte, trazê-las para a Terra. Teremos amostras de origem conhecida que coletaremos pessoalmente. Serão amostras originais que nunca tocaram a superfície da Terra. A missão da NASA, que vai trazer as amostras, irá colocar um veículo no planeta vermelho em 2005. A sonda vai colher um material promissor. As amostras serão seladas e lançadas na órbita de Marte dentro de uma nave. Em 2008, cientistas como Pamela e Ken poderão analisar de perto as rochas cuidadosamente selecionadas no planeta vizinho. Uma pequena amostra poderá responder a uma grande pergunta. Já existiu vida em Marte? Todos os caçadores de planetas estão ansiosos pela resposta. Porque se for confirmada a vida em Marte, a possibilidade de encontrar vida em outros planetas aumenta. Para procurar por vida em outros planetas, temos primeiro que compreender o que a vida pode alcançar em nosso próprio e humilde planeta. O sucesso de sobrevivência nos lugares mais inóspitos da Terra mostra que o universo pode abrigar mais planetas habitáveis do que imaginamos. Nós costumávamos pensar que a vida necessita de cuidados especiais, de condições ideais. Mas agora parece que a vida é quase inevitável. É uma mudança de perspectiva que Giordano Bruno teria aplaudido. A procura por vida extraterrestre está em seu melhor momento na Universidade do Arizona. Sob um estádio de futebol está um dos maiores laboratórios de fabricação de espelhos para telescópios. Depois de polido e de receber uma superfície refletora, este pedaço de vidro será usado em telescópios, não só para procurar planetas desconhecidos, mas também para analisar do que eles são feitos e procurar por assinaturas químicas de vida. Roger Angel é co-diretor do laboratório. Este é o maior pedaço de vidro do mundo, não apenas o maior espelho. Passamos muito tempo tentando descobrir como colocá-lo no topo da montanha, porque ele praticamente fechou a via expressa quando o tiramos de Tucson. O espelho europeu tem 8 metros e 20. Então os japoneses disseram, o nosso vai ter 8 metros e 30. E naquela época tínhamos que definir o tamanho do nosso. Então decidimos por 8 metros e 40, que é maior de todos. Os ajudantes de Roger não temem andar sobre este espelho, que será polido a perfeita espessura de 10 moléculas. Poderemos ver as coisas em maior detalhe do que com qualquer outro telescópio. Na verdade, acreditamos que teremos 10 vezes mais nitidez do que o telescópio Hubble, o que é extraordinário. Enquanto o espelho está sendo finalizado, o observatório que irá abrigá-lo está sendo construído a 160 quilômetros ali no Monte Guerreiro. A construção pode parecer comum, mas este observatório está de olho no extraordinário, na busca do primeiro sinal de compostos químicos em planetas de outros sistemas. Talvez a primeira pista de vida extraterrestre. Na plataforma onde a tampa do forno para vidro está alojada, Roger conversa com um colega sobre os próximos passos para o seu novo telescópio. Como está o molde? Está ficando muito bom. Lá embaixo estão sendo realizados os preparativos para o mais radical componente do grande espelho de Roger. Perfeito. Ele terá um gêmeo idêntico. Um molde está sendo construído para um segundo espelho. Em breve irá receber a matéria-prima. Este é o vidro que nós usamos no forno e mais 16 toneladas de pedaços como este. Nós os colocamos no forno e eles derreterão juntos. É um vidro especial de incrível pureza. Se nós checarmos a transparência, vemos que ele é perfeitamente claro por dentro e também uniforme. Então eles derretem juntos e se fundem com perfeição. O inovador telescópio de dois olhos poderá ser o primeiro a analisar diretamente a luz fraca emitida por outros planetas. Os dois espelhos serão presos lado a lado, criando o maior binóculo da história. Cada espelho terá uma visão das estrelas ligeiramente diferente do outro. As ondas de luz desses dois campos de visão serão combinadas para revelar a luz de um planeta distante. A dificuldade de ver planetas ao redor de estrelas é que eles podem ser um milhão ou um bilhão de vezes menos luminosos que a estrela. Então, qualquer luminosidade emitida pela estrela atrapalha a visão do planeta. Existe um truque para nos livrarmos do brilho da estrela e deixarmos o planeta visível. O que você pode fazer é combinar as ondas dos dois espelhos para que a crista da onda vinda de um espelho entre ao mesmo tempo que a depressão da onda vinda do outro espelho. Quando elas se juntam, a luz da estrela é anulada. Dessa maneira, você consegue fazer a estrela ficar milhares ou dezenas de milhares de vezes mais fraca e não obscurecer o planeta. Então, você pode detectá-lo. Para ser um equipamento de ponta na busca de outros planetas, o telescópio de Roger Angel precisa de mais um implemento além dos dois espelhos. Todos os telescópios terrestres veem o piscar de uma estrela, uma distorção causada pelo ar em diferentes temperaturas. Roger fará com que as estrelas não pisquem. Ele usará pequenos espelhos no telescópio que mudam de forma mil vezes por segundo. Esta é a imagem de uma estrela vista através da atmosfera. Agora, o espelho móvel entra em ação, focalizando a imagem, quase formando um só ponto. Se o telescópio binocular funcionar como planejado, ele será capaz de analisar a luz vinda de planetas desconhecidos e obter pela primeira vez informações sobre sua composição química e possíveis sinais de vida. O estudo de novos mundos está entrando numa nova fase. O que me incentiva agora é o fato de podermos ir além das especulações. Podemos fazer medições. O que está estimulando o Roger é a possibilidade de respostas concretas, evidências reais de vida em outros planetas. O que torna a vida possível no planeta Terra? Um dos fatores principais é que o nosso sistema solar é hoje pacífico e organizado. Nossos planetas não colidem uns com os outros e nem com o Sol. A Terra e seus planetas vizinhos estão nas mesmas condições estáveis desde os tempos mais remotos, proporcionando à vida tempo suficiente para se desenvolver. Mas os planetas que estamos descobrindo são muito diferentes. Eles podem pertencer a sistemas solares tão violentos quanto um jogo de bilhar cósmico. O astrofísico Douglin acredita que o sistema solar típico é um lugar violento onde planetas colidem. Planetas imensos podem vagar sem destino. A vida seria impossível num sistema solar tão instável. Um dia, nosso próprio sistema solar pode ter sido caótico. E mais, nosso conhecido Júpiter pode ser o único sobrevivente de uma violenta linhagem de Júpiteres. É bem provável que muitos desses Júpiteres tenham colidido contra o Sol e os que nós vemos hoje como Júpiter e Saturno sejam os últimos dos moicanos. Doclin sabe que planetas migram porque esses planetas desconhecidos orbitam próximos de suas estrelas, onde é quente demais para terem se formado. No sistema solar jovem, um planeta grande como Júpiter pode atrair gás e poeira das proximidades e perder energia. Ele irá atravessar a órbita de outros planetas enquanto rodopia em direção à sua estrela. Um pequeno planeta semelhante à Terra poderia ser destruído de duas maneiras se cruzasse o caminho dele. Ele poderia ser arremessado para fora do sistema solar ou a força da gravidade do planeta maior poderia mandá-lo num mergulho mortífero contra uma estrela. Planetas pequenos como a Terra também são ameaçados por asteroides e cometas. E estranhamente, um planeta perigoso como Júpiter pode desempenhar o papel de nosso protetor. Em 1994, Júpiter fez o papel de zagueiro cósmico ao capturar o cometa Shoemaker-Levy e quebrá-lo em fragmentos. Então, Júpiter recolheu os pedaços um a um como uma armadilha para moscas. Cada fragmento atingiu Júpiter com a força de uma explosão de 25 bilhões de toneladas de dinamite. Um só impacto como esse teria criado um cataclisma na Terra. Júpiteres, ruim com eles, pior sem eles. Um planeta pequeno talvez precise de outro grande para protegê-lo. A descoberta de outros planetas está mostrando que a tranquilidade do nosso sistema solar não é comum. Muitos planetas novos oscilam em órbitas desenfriadas. Outros rodopiaram em direção de suas estrelas. Alguns podem ter reduzido planetas menores a migalhas. Se estamos descobrindo a violenta vida dos sistemas planetários, também estamos aprendendo que eles podem ter nascido com igual brutalidade. Os cientistas têm uma teoria sobre o nascimento dos planetas. Tudo o que você precisa é de uma mistura de poeira cósmica e gás. A gravidade faz o resto, fundindo tudo num disco giratório achatado. A estrela se forma a partir da protuberância central. Os planetas se solidificam depois. Faz sentido os planetas do sistema solar estarem alinhados no mesmo plano e orbitarem na mesma direção. Imagens recentes mostram uma inesperada violência nos sistemas solares em desenvolvimento. Uma era em que jatos de gás enormes em chamas explodem de cada polo da estrela. No entanto, um estágio mais avançado na vida do sistema solar surpreendeu até o astrônomo que o descobriu. Lembro muito bem quando estávamos observando uma certa estrela. Movemos a câmera e, de repente, lá estava ele. Estávamos muito entusiasmados. Eu corri para a cozinha e chamei todos os meus colegas. Ficamos ali e gritamos por algum tempo. O mais interessante é que nós havíamos localizado um disco no qual havia um enorme buraco. Um buraco que só poderia ter sido feito e mantido por um planeta invisível. David não apenas havia visto o nascimento de um sistema solar, mas havia encontrado novos tipos de evidências de planetas desconhecidos. Os discos, na verdade, fornecem uma assinatura indireta da existência dos próprios planetas, assim como as estrelas que estão oscilando sob sua influência. Mesmo que todos os sistemas solares se formem de maneira semelhante, os novos planetas que estamos descobrindo surpreendem pela variedade. Para David, essa é a maior surpresa. Isto é o que nós estamos descobrindo, o contexto do nosso próprio sistema solar dentro da imensa diversidade de outros sistemas planetários. No observatório de Leake, Bill Brook está testando um novo método para descobrir planetas. Tudo bem, é o suficiente. Ótimo, vou dar uma olhada nesse filtro. Acho que existem algumas manchas que precisam ser limpas. Tudo bem, mas se você tiver outro filtro, melhor. Temos outro aqui. Um planeta que passa entre a sua estrela e a Terra bloqueia alguma luz da estrela. Consegue trazer este para cá? Durante algumas horas, a estrela aparentemente brilhará menos, depois se iluminará novamente. O método que estamos empregando é muito fácil de entender. Até Jordano Bruno, muitos anos atrás, teria entendido e provavelmente apreciado. Bill irá procurar por eclipses em miniatura em estrelas distantes. A estrela ficará menos brilhante quando o planeta passar na sua frente. Apenas um em dez sistemas planetários terá uma angulação de forma a bloquear a luz estelar. Então, Bill precisa jogar uma grande rede. Ele vai monitorar a luminosidade de quatro mil estrelas noite após noite. Muito bem. Quanto maior o planeta, mais a luz estelar terá diminuído. Parece bom. O método de Bill será o primeiro a revelar o tamanho de um outro mundo. Vamos levar a outra sala, se eu não despencar. É o complemento perfeito ao método de Deborah Fisher e sua equipe. Eles descobrem a massa do planeta. Nosso método diz o tamanho do planeta. Se você colocar os dois métodos juntos, chegamos à densidade. Então, podemos dizer se o planeta é um gigante feito de gás como Júpiter ou uma rocha quente? Depois de dois anos pesquisando, Bill finalmente provou a eficiência do seu método. A luz da estrela diminuiu e aumentou no vítimo regular com a órbita de um planeta distante. A uns 200 metros dali, no observatório Leake, Deborah Fisher prepara-se para mais uma noite caçando planetas. A luz do telescópio penetra numa sala no porão. Deborah ajusta o equipamento para se certificar de que a medição da velocidade da estrela seja a mais precisa possível. Ela possui muitas descobertas planetárias em seu currículo, mas agora está de olho em algo ainda maior. Ela não quer encontrar apenas outro planeta, mas um sistema solar. apenas um sistema solar fora o nosso é conhecido. Descoberto em 1991, é um dos objetos mais estranhos no espaço. O radiotelescópio estava captando sinais intrigantes. os sinais mostravam a morte de duas estrelas e o nascimento de três planetas. Há muito tempo, duas pequenas estrelas orbitando uma à outra uniram-se para gerar uma supernova. A explosão criou um pulsar. Os restos de uma estrela que giram rapidamente. Três planetas nasceram das ciências dessa explosão. Este é o primeiro sistema solar já descoberto fora do nosso próprio. Se um raio de luz do pulsar, um raio letal acertasse os planetas, eles se tornariam tão quentes quanto a Terra, mas tão hospitaleiros quanto o núcleo de Chernobyl. Os pulsares são objetos mortos orbitando estrelas mortas. Mas Debra está de olho numa estrela luminosa, cuja oscilação não pode ser causada pela influência de um único planeta. Debra descobriu um novo sistema solar ao redor da estrela Upsilon Andromeda. Existe um momento em que você finalmente fica satisfeita. O que eu fiz está certo, tudo se encaixa e parece correto. Então, depois de cinco minutos, você realmente se surpreende com as implicações do que acabou de descobrir. Debra e sua equipe fizeram uma descoberta relevante, o primeiro sistema planetário ao redor de uma estrela luminosa. O planeta interior orbita a estrela tão perto que pode causar erupções estelares titânicas. O planeta pode apresentar sempre a mesma face para a estrela, criando uma atmosfera conturbada que pode conter nuvens de gelo suspensas. O planeta intermediário pode ter luas tão grandes quanto Marte e algumas com a atmosfera própria. O planeta mais distante talvez tenha luas imensas cheias de gelo. planetas remanescentes da Europa de Júpiter. O novo sistema solar de Debra ao redor da Y Andrômeda parece provar que em todo lugar onde podem existir planetas, eles realmente existem. Isso significa que a formação de planetas é simples, mais simples do que imaginávamos. Nenhum dos novos mundos descobertos até agora é pequeno como a Terra. Detectar um planeta é mais fácil quando ele é grande o suficiente para causar fortes perturbações em sua estrela como uma oscilação de 48 km por hora causada em nosso próprio Sol pela força de Júpiter. Algum dia poderemos encontrar oscilações abaixo de 5 km por hora um sinal da existência de um planeta de tamanho médio como Saturno atraindo sua estrela. Mas poderemos encontrar uma oscilação causada por um planeta do tamanho da Terra que move o Sol a velocidade de um quarto de quilômetro por hora. É improvável que a velocidade de uma estrela seja medida com tanta precisão porque sua superfície é irregular impedindo uma medição precisa. Programado para ser lançado em 2011 o localizador de planetas semelhantes à Terra será um telescópio orbital feito de espelhos voando em formação cerrada. A luz nos espelhos será combinada de modo a cancelar o brilho das estrelas distantes como nunca se conseguiu. E com um pouco de sorte conseguiremos a primeira imagem detalhada de um planeta semelhante à Terra talvez um irmão ou primo. Tudo indica que a descoberta dará início a um novo épico. Nós nos sentiremos menos especiais e também menos solitários. Teremos dado mais um passo gigantesco em direção à absolvição de um herege. Giordano Bruno escreveu Os incontáveis planetas do universo não são piores e nem menos habitados que a Terra. Vamos destruir a teoria de que a Terra é o centro do universo. Quatro séculos depois é difícil imaginar o quanto suas ideias foram consideradas perigosas. Tudo o que estamos descobrindo diz que cada estrela igual ao nosso Sol tem vários planetas ao seu redor. Eu sei que existem 200 bilhões de estrelas na Via Láctea e há bilhões de chances de existir vida desses planetas terem sido usados como base para a evolução. Isso muda minha perspectiva sobre o nosso lugar como humanidade, do nosso papel no universo. Nós somos apenas uma questão de sorte. Seremos apenas um acidente curioso no universo imenso que está além da nossa compreensão ou estará o universo pulsando com vida igual a nossa. O universo é muito rico. Não importa o quanto pensamos sobre o que estará acontecendo por lá, a astronomia continua sendo surpreendida o tempo todo. Galileu desenhou mapas de planetas desconhecidos apenas 10 anos depois da morte de Giordano Bruno. Suas anotações revelam as quatro luas de Júpiter encontradas com a invenção que Bruno não viveu para ver, o telescópio. Galileu considerou esses novos mundos as descobertas mais importantes de sua vida. Levaria quase 400 anos até a mesma quantidade de planetas ser descoberta num único ano. Uma nova geração de caçadores de planetas constatou em pouco tempo que existem mais planetas orbitando outras estrelas do que orbitando o nosso Sol. Acreditamos uma vez que o nosso sistema solar era único. Agora sabemos que os sistemas solares são provavelmente tão comuns como estrelas. Os planetas que descobrimos mostram que o sistema solar típico nasce com violência e atravessa períodos conturbados para se estabilizar. O significado original da palavra planeta é viajante e nós estamos descobrindo que muitos mundos distantes viajaram muito mais do que imaginávamos. Descobrimos que planetas gigantes controlam o destino de planetas menores às vezes protegendo-os às vezes destruindo-os. Nossos novos planetas formam uma exótica trupe que vai além dos sonhos da ficção científica. alguns planetas podem ser cobertos com um oceano de rocha líquida no qual chove ácido sulfúrico. Outros expulsos de seu sistema solar vagam como órfãos através da escuridão fria da nossa galáxia. Ainda assim outros são tão quentes que quando chove não é água mas sim areia que cai do céu. planetas do tamanho de Saturno talvez formem diamantes na sua atmosfera que então caem rapidamente num núcleo sólido de diamantes. Os novos planetas com todas as suas estranhezas podem não ser estranhos à vida. Afinal nosso próprio planeta demonstrou que a vida pode brotar nos lugares mais inóspitos que já exploramos. Giordano Bruno morreu porque insistiu na ideia de que planetas orbitam outras estrelas. E ironicamente ele acreditava que suas ideias apenas engrandeciam a glória do Criador. Giordano Bruno escreveu Deus é reverenciado não apenas em um mas em muitos incontáveis sóis. Não apenas numa única terra num único mundo mas em milhares milhões numa infinidade de planetas. Milhares milhões sejam lá quantos forem os planetas do nosso universo agora nos convidam a sua descoberta ao seu estudo e a sua celebração em todo o seu esplendor. Versão brasileira Tempo Filmes São Paulo Tempo Filmes